Professores, alunos e colaboradores do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM projetaram recentemente um dispositivo que tem a capacidade de produzir de forma artificial e controlada ventos de aproximadamente 200 km por hora. O túnel de vento aerodinâmico serve para simular o escoamento do ar e testar o desempenho e funcionalidade de aviões. O projeto foi desenvolvido pela UFSM, mas a fabricação, montagem e instalação do túnel foi realizada pela empresa Aston. O investimento da universidade totalizou R$ 179 mil. Ao projetar uma aeronave é necessário determinar a sustentação, o arrasto e os momentos que agem sobre ela e a partir disso fazer todo o controle, dimensionamento e coisa e tal. E o túnel de vento serve para a gente fazer um teste aerodinâmico antes do objeto ser construído de fato. Então ao invés de construir uma aeronave e só verificar o seu comportamento refinado em voo, tendo risco de acidentes, custos altos e coisa e tal, a gente pode testar protótipos dentro do túnel de vento. Então o túnel de vento é uma forma sistemática, pragmática, da gente conseguir desenvolver produtos aeronáuticos sem precisar recorrer a tentativa e erro. E ele foi muito gratificante, muito desafiador, porque é uma aplicação muito peculiar. A gente na graduação acaba se envolvendo em processos mais comuns, corriqueiros. Um túnel de vento é bem particular, então envolvia outros conceitos e sensores bem diferentes. Por isso que eu participei desse projeto. O equipamento de 8,5 metros de comprimento está pronto para uso, mas falta sensores de precisão e balanças para medir as forças que serão testadas no túnel. Os sensores serão adquiridos através de licitação. Já as balanças serão confeccionadas na universidade pelos alunos do projeto. E a previsão é de que se tenha um protótipo até o final do semestre. O túnel precisa de bastante espaço para atuação. E além disso, o curso de Engenharia Aeroespacial vai receber três aeronaves da Base Aérea de Santa Maria para estudo. Por conta disso, está se planejando a construção de um hangar no Centro de Tecnologia para o recebimento e armazenagem destes equipamentos. O pavilhão irá propiciar um local adequado para a pesquisa e também será um espaço fundamental para a aprendizagem dos alunos. Eu diria que esse projeto foi bastante completo para nós estudantes porque ele envolveu basicamente quase todas as etapas de um projeto de engenharia. Eu acho que com certeza vai auxiliar justamente por a gente ter lidado com algo bem abrangente. Esse conhecimento de projetos de túnel de vento, especificação de testes, ele é muito importante porque é essencial para o projeto de qualquer aeronave. O túnel estará disponível para testes em projetos da universidade e também para entidades privadas através do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento e Engenharia Elétrica, o NUPED, núcleo ao qual a iniciativa está vinculada.